Ele é a visão de super-herói que eu tenho, sabe? É quem eu sempre quis ser, é quem eu quero ser. Eu queria ter uma camiseta polo rosa porque ele tinha uma camiseta polo rosa. E aí quando a gente saísse aos finais de semana eu ia estar vestido igual a ele. Acho que ele perdeu as contas de quantas vezes chegou em casa e o guarda-roupa estava desarrumado, sabe? As gravadas, tudo jogado. Porque enquanto ele trabalhava eu estava me vestindo igual a ele para ser ele, mesmo que por um pouquinho, sabe? Isso era tão importante para mim, me sentir igual ao meu pai. A gente vive num mundo que é um mundo cão, é tenebroso. Acho que não deve ser fácil criar alguém nesse mundo com tantas coisas ruins que acontecem. E hoje, tendo mais contato, infelizmente, com essa maldade do mundo, né? Saindo dessa caixinha, né? Dessa coisa que meus pais sempre me criaram. Longe de todas as coisas ruins. Eu vejo como ele me preparou muito bem para enfrentar essas coisas, sabe? De frente, como homem. Como eu sempre vi que ele fazia. Porque eu sempre observei. E hoje eu sei que ele tem orgulho de mim. Porque eu tenho muito dele, sabe? Em meio a tantas crises existenciais, crises de pensamentos, turbilhões que martelam e martelam a nossa mente. Eu penso que às vezes eu não tenho nada, que eu não vou conseguir ser nada. Mas eu paro e vejo que na realidade eu tenho tudo, sabe? E que eu já sou alguma coisa. Que eu já sou esse homem que meu pai criou. Que meu pai formou. Que meu pai ensinou. E que eu tenho certeza que tem orgulho de mim. E muito bom ter esse sentimento. Saber que seu pai tem orgulho daquilo que você está se tornando. Sabe? Do homem que você está se tornando. Eu queria deixar aqui registrado. E agradecer por tudo que ele sempre fez por mim. Eu sempre procuro estar falando que te amo. Que eu realmente amo, sou literalmente apaixonado e fã. Não só eu, né? Tenho certeza que muitas pessoas são fãs dele. E eu tenho esse privilégio. Privilégio de ser o filho do Bernardo. Sabe? E não também de não ser somente mais o filho do Bernardo. Mas me orgulho muito e enche o meu peito de orgulho, sabe? Quando me chamam de filho do Bernardo. É... Sou literalmente apaixonado por ele. Te amo. Parabéns. E estaremos sempre juntos. Meu parceiro, fiel companheiro, ângulo amigo. E essa mensagem é do seu parceiro, fiel companheiro, do seu ângulo amigo, Guilherme. Ou filho do Bernardo. Te amo. 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 Legenda Adriana Zanotto